Uma colher de sopa de orégano, uma colher de sopa de salsa, uma colher de chá de cebola em pó, meia colher de chá de louro em pó, dois dentes de alho moído, um pouquinho de pimenta do reino, meia colher de chá de hijiki, que é a alga desidratada, meia colher de chá de hondashi, e meia colher de chá de pimenta em pasta chinesa. Essa daqui já vem com alho. Uma colher de sopa de vinagre de arroz, quatro colheres de sopa de água, cinco colheres de sopa de azeite. Vamos misturar bem. E agora é só utilizar na sua receita preferida.